Primeiro, para agradecer a V. Exª, a confiança e a designação para relatar importante matéria que eu tenho certeza será uma pauta prioritária da CCJ nesse segundo semestre e importantíssima para o Brasil. O Brasil aguarda a manifestação do Congresso e do Senado da República para termos uma reforma equilibrada do ponto de vista federativo, neutra do ponto de vista da carga tributária e que seja simplificadora desse manicômio tributário que o Brasil possui. Eu queria, Sr. Presidente, ao agradecer a V. Exª, a confiança e ao Presidente Rodrigo Pacheco, dizer que, sendo agora designado relator, na próxima quarta-feira, Presidente, apresentaremos então o plano de trabalho à V. Exª para que V. Exª possa pautar para a deliberação aqui na comissão na próxima quarta-feira. Portanto, mais um passo será dado na questão da reforma tributária, dizendo que ontem, presidente, o ministro Fernando Haddad entregou o primeiro trabalho, já é do conhecimento de muitos senadores e já está disponibilizado e agora farei de forma oficial na página da CCJ o estudo do impacto da alíquota do texto aprovado pela Câmara dos Deputados. Portanto, agradeço a V. Exª e a partir de agora iniciamos oficialmente, de fato e de direito, como V. Exª disse, o trabalho na relatoria da reforma tributária, contando com a contribuição de todos os senadores e senadoras que serão fundamentais para alcançarmos esse importante objetivo. E ao encerrar, dizer, presidente, que está pensada nesta PEC 45 a PEC de Autoria de V. Exª, a PEC 110, que será também objeto deste relatório, e a PEC 46 de Autoria do Senador Iovisto, que também está pensada. Portanto, estaremos trabalhando num relatório que irá fazer a união desses conceitos em torno da reforma tributária.